Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda à análise do edital do concurso para soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará. De uma forma rápida e simples, a gente vai detonar, a gente vai varrer aí esse edital e de uma forma muito clara, você vai ficar por dentro das informações mais importantes desse concurso. Legal? E no final, rola sempre aquela dica, aquela orientação sobre o conteúdo programático. No meu caso, eu vou falar sobre raciocínio lógico. No final, a gente vai fazer uma análise, no final, a gente vai trocar uma ideia sobre o conteúdo programático. Eu vou esmiuçar para você esse conteúdo e vou deixá-los de cara para o gol. Beleza? Então, sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó, vamos lá, vamos começar a nossa análise. Então, está aqui, ó. Informações gerais sobre o concurso para soldado da PM Ceará. Vamos lá. A banca. Qual é a banquinha? FGV. Vamos lá. O que o candidato tem que ter para fazer esse concurso? Ensino médio completo. Ah, Marcão, tem ensino fundamental. Então, você não pode fazer o concurso. Tem que ter ensino médio completo. Inscrição. IPC, ó. Importante pra caramba. Prazo. Presta atenção, família. Inscrições. 16 de agosto a 15 de setembro. Data da prova, dia 7 de novembro. Então, tem bastante tempo aí para você se preparar para esse concurso. Taxa de inscrição, R$120. Achei um pouquinho salgado. Mas, não há vitória sem sacrifício. Eu sempre falo isso. É o jogo. R$120. Vai ter que perder esse dinheirinho aí. Número de vagas, ó. 1.360 para homens e 240 vagas para mulheres. Só que, nesse concurso, tem cotas raciais. Tem reserva de vagas. Dessas 2.000 vagas, tá? 400 vagas são destinadas a cotas raciais. Legal? Das 2.000 vagas, 400 são destinadas a cotas raciais. 340 para homens e 60 para mulheres. Legal? Então, nesse concurso, tem vagas reservadas para cotas raciais. Salário. 4.192,72. Legal. Salário bem atrativo. É o início ali do guerreiro. E, com o passar do tempo, né? Soldado, cabo, sargento. Com certeza, o salário dele vai aumentar. Então, aí, são as informações gerais sobre o concurso. Agora, vamos lá. Etapas do concurso. Vamos lá. Quais são as etapas do concurso? Está aqui, ó. Primeira etapa. É o exame intelectual. É a prova objetiva, tá? São 80 questões divididas em dois blocos, né? Em dois módulos. Módulo 1, conhecimentos básicos. E, módulo 2, conhecimentos específicos. Daqui a pouco, a gente vai trocar uma ideia, né? Sobre essa prova, né? Essa parte aí, né? Da prova objetiva, né? Então, estou falando aqui meio por alto, mas daqui a pouco, a gente vai trocar uma ideia sobre a estrutura dessa prova. Legal? E a prova objetiva, ela tem caráter eliminatório e classificatório. Vamos lá. Segunda etapa do concurso é o exame de saúde. Caráter eliminatório. Família, elimina mesmo, tá? O exame de saúde elimina mesmo. Cuidado com isso. Então, leia o edital. Leia a segunda etapa. Faça uma leitura minuciosa da segunda etapa do concurso, que é a parte do exame de saúde. Por quê? Tem várias situações que geram a incapacidade do candidato. Tá? Então, tem várias situações que geram incapacidade. Então, leia. Leia o edital. Avaliação psicológica. Caráter eliminatório. Ó, tudo reprova. Teste de aptidão física. Caráter eliminatório. IPC. Também elimina vários candidatos. Tá? Elimina vários candidatos. O que vai ter nesse concurso aí? O que vai ter nessa etapa aí do concurso? Vamos lá. Vai ter corrida. Vai ter abdominal. Flexão. E barra. Tanto para homens quanto para mulheres. A quantidade? Leia o edital. Faça a leitura do edital. Porque lá está tudo explicadinho. 2.400 metros para homens. 1.800 para mulheres. Em tanto tempo. Então, faça a leitura do edital. Senão vai ficar aqui muito grande. Vai ficar aqui muito grande e o objetivo não é esse. Então, você tem que ler o edital. E investigação social. Cara, cuidado com isso aqui. Isso também elimina. Por quê? Tenha um bom relacionamento aí com a sua vizinhança. Por quê? Cara, a P2 aqui no Rio, ela vai lá, vai fazer entrevista. E vai começar a perguntar lá para os vizinhos, de forma aleatória, como é que é o seu comportamento ali na sociedade, ali no bairro onde você mora. Então, se você for um cara ruaceiro, brigão, que arruma tumulto com todo mundo, cara, vai dar ruim. E fora os invejosos. Ainda tem essa questão. Fora os invejosos. Então, cuidado com a investigação social. Beleza? Cuidado com a investigação social. Então, está aí. Essas são as cinco etapas do concurso. Passamos agora para os requisitos. Isso daqui também é importante e gera muita dúvida aí nos concurseiros. Presta atenção. Os candidatos devem ter concluído o ensino médio. E na data da inscrição, ter idade igual ou superior a 18 anos e até 29 anos, 11 meses e 29 dias. Pô, Marcão, eu tenho 30 anos. Então, babô. Pô, Marcão, eu tenho 17 anos. Então, babô. Então, tem que estar nesse intervalo aí. Ter idade igual ou superior a 18 e até 29 anos, 11 meses e 29 dias. Pô, Marcão, eu fiz 30 anos. Pô, babô. Deu mundo. Não dá mais para você fazer a prova. E isso daqui também é importante. A categoria da CNH tem que ter, no mínimo, categoria B. Pô, Marcão, eu tenho só a A. Babô. Então, não dá para você fazer o concurso. Guerra avisada não mata ninguém. Então, esses são os requisitos para você fazer ali a sua inscrição. Legal? Requisitos básicos para você concorrer aí, para você fazer a sua inscrição nesse concurso. Seguindo aqui. Deixa eu ver aqui se está cortando alguma coisa. Vamos lá. Simbora. Agora, chegou a parte mais interessante, que é a estrutura da prova objetiva do exame intelectual. Essa prova objetiva, ela terá 80 questões, divididas em dois blocos, em dois módulos. Módulo 1, língua portuguesa e interpretação de texto, 10 questões. Raciocínio lógico, 10 questões. Atualidades e História do Ceará, 10 questões. Administração Pública e Ética do Serviço Público, 10 questões. E PC, importante pra caramba. Tem que acertar no mínimo 50%. E todas as questões têm mesmo peso. Então, não tem ideia. Então, dessas 40 questões do módulo 1, você tem que acertar no mínimo 20. Acertou, 19 está fora, está eliminado. A mesma coisa acontece no módulo 2. O módulo 1, conhecimentos básicos. O módulo 2, conhecimentos específicos. Está aqui, noções de direito constitucional e direitos humanos, 12. Noções de direito penal e processo penal, 10. Direito penal, 6. Criminologia, 6. E segurança pública, 6. Mesma observação. IPC, tem que acertar no mínimo 50%. E todas as questões têm o mesmo peso. Ou seja, das 40 questões do módulo 2, na parte de conhecimentos específicos, O candidato tem que acertar no mínimo 20%. Acertou 19%, está fora. Ah, Marcão, gabaritei o módulo 2. Pô, mandei ali, acertei tudo do módulo 2. E acertei 18% no módulo 1. Está eliminado. Está eliminado. Então, guerra avisada, não mata ninguém. Então, essa é a estrutura da nossa prova. Pega a visão, porque isso é importante. Agora, chegou o nosso bálsamo. O momento mais esperado da nossa aula. A gente vai trocar uma ideia sobre o conteúdo programático de raciocínio lógico. Que está tirando o sono de vários candidatos que vão fazer esse concurso. Então, vamos lá. Raciocínio lógico, 10 questões. Não é isso? Aí, vamos lá. Por partes. Simbora. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Que parada é essa aí, Marcão? Vamos lá. Essa parte do edital são aqueles probleminhas sobre associações. Sobre associações lógicas. Por exemplo, Marco, Renato e Portela. Um é médico, o outro é professor e o outro é engenheiro. Um mora no Rio de Janeiro, outro mora em São Paulo e o outro mora em Porto Alegre. Aí você monta aquela tabelinha e começa ali a correlacionar as coisas. É esse tipo de problema. É esse tipo de probleminha aí. Então, o primeiro item ali no nosso edital, o assunto seria esse. Associações lógicas. Legal? Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Segunda parte. Eu quebrei ali o edital para ter clareza, para você entender ali cada pedacinho e estudar da forma correta. Vamos lá. Compreensão e análise lógica de uma situação. Utilizando as funções intelectuais. Vamos lá. Primeira delas. Raciocínio verbal. Anota aí. Anota aí. Caneta e papel na mão. Anota aí. Essa parte de raciocínio verbal seria o quê? Pô, Marcão, o que está subtendido ali? Vamos lá. O que a FGV cobra quando ela coloca raciocínio verbal no edital? Vamos lá. Negações e equivalências lógicas. Anota aí. Negações e equivalências lógicas. Diagramas lógicos. Diagramas lógicos. Está associado às proposições categóricas. Seria o todo, algum e nenhum. E a FGV adora proposições categóricas. Então, anota aí. Diagramas lógicos. E lógica de argumentação. Então, raciocínio verbal. Repetindo. Equivalências. Negações e equivalências lógicas. Diagramas lógicos. E lógica de argumentação. Beleza? Agora, vamos lá. Raciocínio matemático. Anota aí. O que está subtendido aqui na parte de raciocínio matemático? Está a parte da matemática básica. Ele pode descobrir qualquer coisa ali, envolvendo a matemática básica. E também está inserido ali o teorema do azarado. Teorema aí da casa dos pombos. Por exemplo. Qual o número mínimo de pessoas em um grupo? Para que se possa garantir que sete delas façam aniversário no mesmo dia. Então, esse tipo de probleminha, todo mundo já viu, né? Alguma vez na vida. Então, isso daí é o teorema do azarado. Existe uma técnica para a gente resolver isso daí. Então, raciocínio lógico e matemático. A FGV gosta de cobrar isso daí. Parte de raciocínio sequencial. Vamos lá. Essa parte de raciocínio sequencial, tá? A FGV gosta muito dos probleminhas de ciclos. PM-CEARÁ, PM-CEARÁ, PM-CEARÁ. Aí ele pergunta lá no probleminha. Qual a letra que ocupa a posição 120? Qual a letra que ocupa a posição 240, 280? Então, esse tipo de probleminha está inserido ali na parte de raciocínio sequencial. Orientação espacial e temporal. Vamos lá, está dando um chabuzinho aqui na caneta. Orientação espacial e temporal. Orientação espacial, ela está associada muito a muitos probleminhas de deslocamento. Ele fala, por exemplo, uma pessoa se deslocou 3 metros para o norte, 5 metros para o oeste e 2 metros para o sul. Em relação à posição inicial, a posição final é, então, essa ideia de deslocamento. E também envolve a ideia de figuras espaciais. A que mais é cobrada nesse tipo de probleminha é o dado. Você tem que saber tudo sobre o dado. Por exemplo, faces opostas. As faces opostas de um dado, a soma é sempre 7. Então, você tem que estar afiadinho aí. Tudo que envolve o dado é importante que você saiba, porque isso cai em prova. Legal? Então, essa parte seria isso daí. Espero que você tenha anotado, porque é isso daí que a FGV gosta de cobrar na sua prova. E tem ainda dois tópicos importantes. Está aqui, operações com conjuntos. A FGV também gosta desse assunto. Como é que você identifica ali que o probleminha é de conjuntos? A ideia é sempre essa, uma ideia de pesquisa, uma ideia de entrevista, associada à parte comum. O que seria a parte comum? Seria a interseção, ideia de interseção. Para resolver esse tipo de probleminha, a gente usa o diagrama. São os desenhozinhos. Com dois, geralmente é com dois ou com três. Aí, esses diagramas nos auxiliam a resolver, nos ajudam a resolver esse tipo de problema. Está legal? Porque evita você contar a mesma coisa duas vezes. Olha a ideia da parte comum, olha a ideia da interseção. E, por fim, a parte de problemas envolvendo, a parte do raciocínio lógico, envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Por isso que cai matemática no teu edital. Ah, não cai matemática. Cai. Cai matemática sim. Quando ele fala em problema aritmético, o que a FGV gosta de cobrar aqui? Vamos lá, anota aí. Porcentagem, regra de 3, razão e proporção e divisão proporcional. Às vezes, cai alguma questãozinha também envolvendo médias. Mas aí é o básico do básico. Parte de geometria, o que a FGV gosta de cobrar? Vamos lá. É a parte de áreas e perímetros. Áreas e perímetros. Teorema de Pitágoras. E semelhança. Está legal? Áreas e perímetros. Teorema de Pitágoras. E semelhança. E a parte de problemas matriciais é o básico do básico. Ele vai cobrar aí propriedades e operações entre matrizes. Multiplicação, soma, subtração. É isso que, no máximo, ele vai cobrar. Às vezes, ele cobra ali a ideia de linha e coluna. Ele te dá ali um probleminha só para você analisar a linha e a coluna da matriz. Bem básico mesmo. Se cair isso, vai cair o básico do básico. Então, essa foi a análise que eu fiz para você do conteúdo programático. Está legal? Uma provinha boa para você dar uma olhada, que a gente vai até colocar lá no nosso curso, é a provinha da Prefeitura de Salvador. É a provinha da Prefeitura de Salvador. São vários cargos. Tenta focar ali o cargo de nível médio, que é o do teu concurso. Então, essa provinha da Prefeitura de Salvador, ela foi feita pela FGV. E o edital é idêntico ao da PM-Ceará. Então, já estou te dando aí o norte. Olha a dica ouro que eu estou te dando nessa análise. Quem ficou até o final, cara? Olha aí. Olha aí a dica que eu estou te dando. Porque aqui a gente sabe. A gente é especialista. A gente sabe o que vai acontecer. Então, quer uma referência? Quer uma prova? É essa provinha aí. Porque o edital é idêntico ao da PM-Ceará. E essa prova foi feita pela banca FGV. Resumindo, você quer ter uma preparação de excelência? Quer realizar o seu sonho de ser policial militar? Quer realmente colocar essa farda? Quer ser aprovado? Cara, está aqui. Está aqui a oportunidade para você virar esse jogo. Não vou me estender muito. Esse é o nosso curso específico para a PM-Ceará. O curso já foi modificado, como nós falamos. Agora ele está de acordo com o edital. Tudo bonitinho lá para você estudar. E eu tenho certeza que esse curso vai te levar para um outro nível. O que nós oferecemos nesse curso? Olha só. Nós oferecemos um curso de matemática básica. Que é importante. Pode cair uma questão lá na parte de raciocínio matemático, que eu falei para você. E também você pode, por exemplo, numa questão de teorema de Pitágoras, ou numa questão de áreas e perímetros, por exemplo, você pode cair numa equação de segundo grau. E toda essa parte básica você vai aprender ali no MAB. Então, MAB é aquela conta que a gente está pagando lá com a Tietê Teta. Beleza? Então, primeiro módulo. Módulo de matemática básica. Depois do módulo de matemática, você vai ter o módulo de matemática. Perdão. O módulo de raciocínio lógico matemático. Que aí é o que está lá no teu edital. Beleza? O passo a passo que está lá no teu edital. E também você vai ter acesso ao suporte ao aluno. Caminhamos juntos com você. A gente está presente ali a todo momento. Onde a gente está presente? No suporte ao aluno. Nosso curso é organizado. Abaixo de cada aula, tem um campo para você enviar a sua dúvida. Qualquer coisa que você não entenda, você envia por ali. Que nós te respondemos imediatamente. Tá legal? Tem um campo. Abaixo de cada aula, tem um campo para você enviar as suas dúvidas. Se parássemos aqui, já seria sensacional. Só que esse curso, ele está com quatro bônus. Vamos lá. Quais seriam esses bônus? Eu até anotei aqui. É tanta coisa que eu até anotei aqui. Você vai levar um módulo. Você vai levar um sex da FGV. O que seria o sex? É um curso de exercício. Separado por assunto. A banca FGV. A gente já vai acrescentar mais questões. Porque agora a gente já tem um norte. A gente já sabe quais são os assuntos. Mas já tem algumas questões lá para você já ir treinando. A gente vai colocar outras. Você terá acesso a cinco simulados. Aqui é a cereja do bolo. A cinco simulados no sistema Train Time com foco na banca FGV. O que seria Train Time? As questões são temporalizadas. Vai te dar aquela sensação de que você está fazendo a prova. É a sensação de que você está fazendo a prova. Vai ter o percentual de acerto. Quando acabar o tempo, vai travar o sistema. É como se fosse o fiscal. Então, o sistema Train Time te dá a sensação de realidade. Parece que você está ali na prova. Então, você vai levar também cinco simulados no sistema Train Time com foco na FGV. Tem mais, Marcão? Tem. Você vai levar um e-book. Um e-book separado por assunto. Obviamente, com foco no edital. E o último, bônus, ele é incalculável. Dobramos o prazo do seu curso. O curso era de seis meses. Agora, o curso tem um prazo de um ano. Legal? Então, família. A pergunta que você já está fazendo aí. Marcão, qual é o valor de tudo isso? Qual é o valor do meu investimento? Realmente, se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, seu curso sairia hoje por R$1.222. Mas hoje, você vai levar tudo isso por R$12 de R$19,78 ou R$197 à vista. Então, o curso já está com mega ultra desconto. E agora, só depende de você. Quer fazer parte do grupo dos 5%? Quer aprender o método MPP na íntegra? Um método que vem aprovando milhares e milhares de pessoas de todo o Brasil. Está aí o valor do seu investimento. Estamos pensando em fazer um cronograma de estudos para você. Então, tem mais coisas aí que, claro, você comprando o curso, você terá acesso. A gente está analisando aí um cronograma, fazer um cronograma de estudos, para direcionar ainda mais, para você performar ainda mais nessa provinha da PM-Ceará. Então, ficou interessado? O Júnior já está colocando aí o link do curso, o número do WhatsApp dele. O que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem para ele. Eu quero PM-Ceará. O número dele, eu gosto de colocar aqui na telinha. É esse aqui. 021-9702-99443. Manda a mensagem. Eu quero que ele te envie o link e esclarece aí todas as suas dúvidas. Beleza? Quer pegar o resumo desse material? Entre para o grupo VIP da PM-Ceará. Daqui a pouco a gente vai disponibilizar lá no grupo todas as minhas anotações. Então, se você quer ter acesso, entre para o grupo VIP da PM-Ceará. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Espero de coração ter ajudado. Coloca aí como esse vídeo te ajudou. Enche isso aí de comentários. Deixa o likezinho, que isso é muito importante para a gente. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.